Fazer uma maquiagem aqui com vocês, enquanto a gente conversa, vou ir visitar um tio meu e fazer já uma pré-maquiagem pra... que hoje a noite tem a formatura da Giovana, né? Já quero começar falando que é um bate-papo entre a gente, porque essas pessoas eu já bloqueei, nem... nem dei atenção. Aliás, estou dando atenção porque eu estou falando sobre isso. Mas essa conversa entre a gente aqui é muito mais pra gente olhar outro ponto de vista e dialogar mesmo do que propriamente, tipo, ah, ela se incomodou. Não é isso, não. Glória a Deus, a terapia está em dia. Uma coisa que eu percebo, isso faz três anos, né, que eu tenho uma maior visibilidade após o reality e nós temos muito fãs. Mas antes mesmo de eu entrar na fazenda, eu já recebia muita... eu já via muitos comentários machistas. Eu lembro que tem um vídeo meu, antes de eu entrar na fazenda, eu ainda morava em Moema, antes de eu entrar na fazenda, antes de eu conhecer Ricardo Mariano, que eu já falava sobre esse tema, que é o machismo, né, que é encapsulado em várias mulheres. Então, por que eu estou falando isso? Porque isso não é uma coisa exclusiva minha de Ricardo Mariano e isso também não é porque eu tenho um relacionamento, porque eu já sofria isso e eu acredito que muitas mulheres passam por isso e é por isso que nós vamos ter o nosso diálogo aqui, tá? Eu percebo que quando eu estou longe de Ricardo Mariano, parece que abre o bueiro, assim, sabe? Sendo bem sincera, assim, abre o bueiro, vem lá das profundezas pra criticar. Quando eu morei no Rio de Janeiro, muitas ofensas... vocês lembram até da carta que eu recebi, né? Muitas ofensas de... nossa, que eu estava jogando relacionamento no lixo, por causa do trabalho. E aí, quando eu estou com a minha família, é a mesma coisa. Só que me assusta... não é nem que me assusta, eu me questiono que tipo de... Como que essa pessoa foi criada? Qual é a... Assim, não acho nem palavras, sinceramente, pra expressar o que eu sinto quando eu recebo ofensas por estar com a minha família. De verdade, assim, eu não consigo entender. Porque, pra mim, a família é a base de tudo. E eu sou tão grata a Deus, de verdade, assim, tão grata a Deus por ter um noivo que tem a mesma base familiar que eu que é família que, cara, nós estamos, sim, construindo a nossa família mas isso nunca vai anular a família que nós temos. Ah, mas você tem que cuidar da sua família. Nós estamos construindo a nossa família mas isso nunca vai anular o amor. Eu construir uma nova família com o meu noivo não vai me distanciar da família que eu tenho, da minha base muito pelo contrário, nós vamos nos unir unir forças a gente quer uma família grande, a gente quer uma casa grande exatamente pra isso pra receber a família dele, pra receber a minha família pra estar junto com os nossos filhos e aí eu recebo muitas mensagens e as mensagens que eu recebo me ofendendo é basicamente por eu estar há mais de uma semana longe de Ricardo Mariano é por eu não estar acompanhando ele em shows isso a gente já sabe, assim, de fichinha nada novo e o que me assusta nas mensagens é o pensamento da mulherada de que, olha olha que, oh gente eu tô muito louca ou isso é muito absurdo mesmo tipo assim, nossa vai, fica abrindo espaço aí pra concorrência fica aí mais de uma semana longe dele quero ver quando ele te der um pé na bunda porque você acha que ele não tem mulheres que ficam atrás dele amor, tem sim, tem muitas cara lindo, maravilhoso, gostoso daqueles você acha que tá o que, dentro de um de uma bolha que ninguém vai mexer eu acho que vai só que aí, parte do princípio não só da confiança mas do caráter dele então, esse é o ponto da nossa conversa e esse é o ponto da nossa conversa a gente não precisa abrir mão da nossa vida estar com a pessoa 24 horas é uma delícia mas nós temos compromissos nós temos família nós não precisamos parar de viver a nossa vida e começar a viver só a vida do nosso parceiro com medo de perdê-lo com medo dele nos trocar por uma mais gostosa por uma mais bonita porque, olha o tanto de mensagem que eu recebi agora menina, vocês acreditam que mandaram até mensagem falando que eu deveria estar sendo usuária das coisas ilícitas porque eu tava muito magra? olha que abuso babado eu fico passada com a ousadia da pessoa mas essa é a nossa conversa porque aí, depois fala bem assim ai, um relacionamento tóxico porque eu não tinha contato com a minha família será que você não tinha contato com a sua família? tô conversando aqui na boca com vocês porque o seu parceiro te proibia te distanciava ou porque você achava que estar longe dele iria fazer com que você ou se você com medo de perder o seu parceiro acabou se distanciando das suas amigas se distanciando da sua família por medo por medo mas posso te falar uma coisa do fundo do meu coração? o que mais dá certo na minha relação além de toda a transparência de toda a conversa é a gente não abandonar quem nós somos porque o Ricardo Mariano se apaixonou pela Jaqueline que eu sou assim como o seu marido se apaixonou por você do jeito que você era no momento em que ele te conheceu a partir do momento que você passa a viver a vida dele respirar a vida dele ter os amigos dele essa admiração diminui sim diminui porque você se perde e aí você se perde tanto que se acaso você terminar o seu casamento o seu relacionamento você não sabe mais quem você é porque você faz exatamente tudo que ele gosta de fazer e quem é você? você não precisa parar de fazer as coisas que você gosta porque você está no relacionamento obviamente tem lugares que a partir do momento que você está no relacionamento ele não cabe mais você e isso a gente não precisa nem conversar sobre né que todo mundo aqui já é adulto mas essa cara é tão gostoso eu ter um momento com as minhas amigas conversar com elas é tão maravilhoso estar aqui com a minha família ele está com a família dele isso é saudável isso é saudável e igual eu falei no começo eu não sei nem o que dizer pra vocês sobre essas pessoas porque eu não sei se elas de fato vivem um relacionamento tóxico a esse ponto ou se elas acham que um relacionamento pra dar certo a única fórmula é essa você anular a sua vida eu queria dizer que não você não precisa anular a sua vida pra pra estar ao lado da pessoa que você ama e se a pessoa te ama verdadeiramente ela também não vai querer que você se anule e pra finalizar a nossa conversa teve uma época que eu achei que eu teria que realmente diminuir os padrões vamos dizer assim porque todo mundo pensa quando você vai quando você pensa em dividir a vida com alguém ah eu quero que ele seja família eu quero que ele me respeite eu quero isso eu quero aquilo e eu achei que eu teria que diminuir esses padrões essas qualidades que eu queria pra conseguir ter alguém porque todo mundo que tava entrando na minha vida era extremamente assim cara nada é do que eu queria e não a gente não precisa Deus tem o tempo certo para todas as coisas você não precisa mudar o seu pensamento você não precisa diminuir os seus padrões de qualidade do que você quer pra sua vida porque você não tá não tá chegando essa pessoa eu sou muito 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 grata a Deus porque hoje eu posso falar com todas as letras assim que a pessoa que eu tô do meu lado ela é o que eu pedi em oração ela é gente eu não tenho medo de falar isso porque é eu já falei isso pra vocês outras vezes ele tem os princípios semelhantes aos meus ele é família ele gosta de estar com a família sempre que possível já dá um jeito de estar junto e eu valorizo muito isso valorizo muito mesmo então a nossa conversa hoje eu tenho alguns recados recados não alguns pensamentos primeiro é estar com a minha família por duas semanas nunca vai me distanciar do relacionamento que eu tenho nunca pelo contrário fortalece fortalece porque eu sou uma pessoa que ama honrar pai e mãe não honro meu pai porque ele já faleceu mas eu amo e estar presente com eles assim como ele segundo sobre nós não precisamos nos anular para estar no relacionamento nós não precisamos definitivamente não se você vem de uma criação que os seus pais te orientaram isso tudo bem sabe eu particularmente não acho correto em hipótese alguma você parar de viver é de você ter os seus gostos a sua estar com as pessoas que você ama para viver 100% no relacionamento não acho saudável em hipótese alguma mas se isso dá certo para você para o seu relacionamento está tudo certo mas entenda que não existe apenas um ponto de vista então não queira impor para uma pessoa fazer a mesma coisa que você faz então da mesmo jeito que eu nunca vou chegar em você e falar olha você precisa fazer isso e isso para o seu relacionamento dar certo você também não não precisa sabe pode até falar eu vou te bloquear mas está tudo certo e é isso o que dá certo para mim pode não dar certo para você eu sempre vou falar e expor o que eu vivo no meu relacionamento e eu fico muito feliz quando eu encontro casais que falam que se espelham no relacionamento que nós temos inclusive no desapego nós conhecemos um casal e eles falaram olha nós aprendemos muito com vocês você e o Mariano o jeito que vocês levam o relacionamento de vocês porque eu vejo que realmente tem gente que acha que quando entra num relacionamento acredita que tem que parar completamente a vida e não precisa não sabe é saudável você jogar seu futebolzinho com seus amigos é saudável você ir para a casa de uma amiga conversar isso é saudável para a vida para a vida e principalmente para o seu relacionamento sabe você não vive numa prisão você pode ter essa liberdade e é isso gente última mensagem que eu lembrei aqui agora você mulher solteira que está achando que precisa mudar o seu padrão mudar as qualidades que você quer num homem para não ficar sozinha para com isso mulher continue na oração Deus conhece seu coração e Deus já reservou o seu varão na hora certa ele chega eu digo isso por experiência própria na hora que eu já estava aqui sem esperança sem perspectiva de nada falando sem perspectiva de relacionamento não parece Ricardo Mariano e é isso meu povo vou lá eu vou lá eu vou lá eu vou lá